O que é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você gostou da sua sugestão, clique no botão de notificação para receber a informação de vocês. A comunidade de aldeia Hath e Hesuco-Taitudak devem ter acesso ao consumo de bimota. A comunidade de aldeia Laqueu-Laletec, Maclusin, Manus Nolurin, durante 10 anos luresin os timor-leste de independência de consumo de bimota. O que foi um parceiro internacional WaterAid, que facilita a fundação de luta para o futuro, que construiu um projeto de canalização de bimota na aldeia Hath e que localiza Hesuco-Taitudak, posto administrativo ao município Manufahim. Já foi um finalizo o projeto de construção de retanquedas e inauguração do administrador do município Manufahim, Arantes e Jacques Sarmento, e a Terça-Nem. O administrador do município Manufahim, Arantes e Jacques Sarmento, agradece o apoio do parceiro CERAM, mas a comunidade de usar facilidade de NB, o cuidado não é o de garantir o tempo na Rucunhalara. Quando a Rucunhalara quer contribuição em dia, o licenciado em cada obra de Sera-Nem, mas a Rucunhalara não é o de garantir o tempo na Rucunhalara. Então, a Rucunhalara tem cuidado. Tem cuidado para concorrer com a intervenção de Sera-Nem. O parceiro CERAM, tanto o governo, o povo e o povo, lá hoje vai fazer o parceiro CERAM. Lá hoje vai fazer o governo CERAM. Mas tem benefício na comunidade. A comunidade não tem benefício para a Rucunhalara. Então a comunidade tem que utilizar facilidade de NB. Então a gente tem que utilizar, a gente tem cuidado de NB. Então a gente manda facilidade de NB. para a Rucunhalara e para a Rucunhalara. Então durante a comunidade da aldeia Jatney, que é o governo Ihamota, mas a aldeia Ailora antes de fazer o governo, então a gente tem construção do CPNDS. Então a gente tem que entregar uma coisa, isso tem que ser cuidado. Isso tem que ser um projeto, um programa que não é. Então a gente tem que entregar, a gente tem que ler. E a gente tem que ser cuidado. A diretora da Fundação Luta para o Futuro, Maria Dolorosa Fernanda Sateten, além de que nós cobramos o programa da área Lima Mós, que é a área Lima Mós, que é a implementação da escola rua, que é a manufação. Então a gente tem que ser cuidado com a consorção da comunidade, que é a área Lima Mós. Então a gente tem que ser cuidado. A gente tem que ser cuidado com a consorção da comunidade, primeiro a gente tem que ser cuidado com a entrega do Ministro Estatal, mas a gente tem que ser cuidado com a declaração de almo, a área Lima Mós, que é a área de postos saúdiales, mas a gente tem que ser cuidado com a escuta, e oficialmente estamos entregando a SABI, SABI HUSI, e tem que ser cuidado com a escola, que é a construção, que é a Fulano Janeiro Lima, que é a escola Fatenrua, a escola técnico doutor, que é a escola Sant'Antonio Alas. E estamos entregando a SABI HUSI, a construção, que é a escola Fatenrua, e que é a postos saúdiales, e que é a escola Fatenrua, e que é a escola Fatenrua, construção para o projeto Bemosne, a Fulano de outubro, que é a Fulano de outubro, no remato e em fevereiro, a Fulano de outubro sem ida, o fundo nebe aloca implementação, o projeto de construção Bemosne, a Mouto Grinho Hatnulu Resin, o HUSI Water Aid, Austrália. Lamberto da Silva, Ziamen.